Salve galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal, aqui quem fala é a Juninho. E bem galera, eu vou estar trazendo aí pra vocês de forma antecipada, todo desafio da semana 9, da temporada 6 do capítulo 2 do Fortnite, beleza? Desafios são liberados toda quinta às 11 horas da manhã, eu estou gravando esse vídeo pra vocês terça-feira. Então já vale muito, muito deixar aquele likezão aí pra fortalecer o canal. Desafio de número 1, obter informações sobre a vida selvagem com guarda-moita, tarana, rex, coco ou sargento grelhado. Você vai estar precisando visitar um desses 5 personagens e tá pegando a informação da vida selvagem. Eu vou estar mostrando pra vocês o local dos 5, lembrando que segundo vazamento basta visitar um. O primeiro personagem que eu vou estar mostrando é o coco, é esse pintão amarelo aí cara, e fica bem aqui nesse lugarzinho no mapa que eu estou mostrando pra vocês aqui agora. E quando você interagir, em um desses pontos de exclamação, vai ter com certeza a opção da informação sobre a vida selvagem. O segundo personagem que eu vou mostrar é o rex, ele fica bem próximo aqui ao pináculo, ele tá nesse lugarzinho aqui que eu estou mostrando no mapa. Esse aqui é o rex, vai ser a mesma coisa, vai interagir e provavelmente vai ter a opção de estar pegando a informação sobre a vida selvagem. Não mostra ainda porque eu tô gravando esse vídeo na terça e esse desafio só vai liberar na quinta-feira às 11 horas da manhã. O terceiro personagem que eu vou mostrar é a tarana, ela fica aqui no distrito decrépito. Normalmente já tá sempre nessa região aqui, mais pra direita aqui, no conjunto dessa casa aqui. Já tá mostrando o balãozinho dela. Bastar tá caindo e interagindo e procurando a opção aqui de informações sobre a vida selvagem. O quarto personagem que eu vou mostrar pra vocês é o sargento grelhado, ele fica nesse lugar que eu tô caindo aqui agora. Fica bem coladinho aqui a fortaleza cultiva e parque agradável. Vai bastar conversar com ele também e pegar a informação da vida selvagem. E o quinto e último personagem que eu vou mostrar pra vocês é o guarda-moita. Ele fica aqui coladinho aqui no parque agradável. Esse conjuntinho aqui de árvores que você pode ver abrindo o mapa. E ele tá bem ali, mas se necessário tá interagindo e procurando informação de informações sobre a vida selvagem. Desafio de número 2, caça um javali. É um desafio muito simples, o que você vai precisar fazer é tá matando um javali. Pode ser qualquer javali espalhado pelo mapa. Um lugar que eu sempre digo pra vocês quando é javali é aqui em Colheita Colossal. Que tem esse curralzinho aqui fora, que sempre tem três javali aqui dentro. O que você vai precisar fazer é tá matando um javali que já tá completando o desafio. Desafio de número 3. Passe 7 segundos a 7 metros uma galinha em fuga. Pra completar o desafio você vai precisar até encontrar uma galinha. Deixar ela correr, você pode ver que aqui já tem 11 metros. Então 7 metros nesse jogo é muito perto, cara. É só ela correr e você ficar assim, ó, mantendo a distância dela. 7 e meia distância. Ó, vê que dá 7 metros, ó. Durante 7 segundos a galinha em fuga. Ó isso. Só seguir uma galinha que você vai tá completando muito, muito fácil, cara. Não tem segredo. Desafio de número 4. Ganhe vida na tempestade. Pra completar esse desafio você vai precisar entrar no gás e tá com alguma coisa que cure vida, mano. Não chute, beleza? Pode ser um kit full, pode ser atadura, pode ser qualquer coisa que te dê vida. Igual no caso aqui eu tô com kit full. Como é vazamento, não vem falando a quantidade exata, mas vem falando pra ganhar vida na tempestade. Talvez se você ganhar um de vida já vai resolver. Pode ser com fogueira, com atadura, com kit full. É só isso que você precisa fazer. Entrar no gás, tomar dano e usar um maguão e ter kit cure, beleza? Desafio de número 5. Use granada de onda de choque enquanto está na tempestade, né? É a granada de ruso, velho. Essa granadinha roxa que eu tô aqui no meu inventário. Tá completo esse desafio, é muito simples. Você precisa fazer, entretando no gás e usando a granada de choque. Segundo vazamento, vai precisar usar só uma vez. Mas as quantidades às vezes vêm erradas. Mas é muito, muito simples estar completando esse desafio. Desafio de número 6. Sobrevive à fase da tempestade. Você vai ter que sobreviver a 10 fases da tempestade. É um desafio muito simples de estar completando. Toda vez que o gás encosta aqui na safe, vai contar uma fase da tempestade. Então, cada vez que conectar a 10 vezes que acontecer isso com você jogando, não precisa ser numa única partida, você vai estar completando o desafio. É só sobreviver ao gás que vai dar certo. Sétimo e último desafio. Construa na tempestade. Você vai precisar fazer um total de 10 construções. Uma box dessa aqui são 4, 5, 6, 7. São 7 peças, então já conta 7. É só estar fazendo aí 2 boxes ou 3 e pronto. Vai ser um desafio fácil de estar completando. O que você vai precisar fazer é estar entrando no gás para estar completando esse desafio e construindo. E bem rapaziada, desafio lendário dessa semana vai ser pescar peixe. Você vai precisar estar aí completando, pescando 50 peixe, 100 peixe, 150 peixe, 200 peixe e 250 peixe. Para estar completando todas as fases do desafio lendário, beleza? Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem e te ajudem a estar completando todos os desafios da semana 9 Fortnite. Se é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me apoie na loja com a tag Ajuninho. Até o próximo vídeo e fui!